Música Essa daqui é a nossa plantação de repolho aqui no fundo da nossa roça com exatamente um mês que a gente plantou E eu vou adubar ela Meu adubo aqui é o adubo após plantio né Que é o 2515 Vou dar uma adubada nesse repolho Adubei uma parte dele há dois dias atrás, vocês viram aí Agora o pessoal terminou de limpar aqui os canteiros tudinho, tá bonito o nosso repolho Vou dar um reforço nele aqui E depois limpar os vão, porque o pessoal aqui limpa os canteiros pra mim, mas o vão acaba aqui deixando Como o repolho é a hortaliça demora muito, eu tenho que tirar o meio Porque se eu não tirar, isso daqui depois vira um matagal que fica meio sem controle Então, sem perda de tempo, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho 18 canteiros de repolho aqui Todos adubados Limpados Aí agora eu vou tirar Esse mato aqui do vão Comecei aqui A limpar o vão Mas estou percebendo Que está saindo muita terra Está vendo Vai acabar fazendo uns morros de terra aqui O que não é bom Então resolvi deixar O vão desse jeito As vala com os matos mesmo E aí conforme ele vai crescendo Eu vou passando a enxadinha nele Pelo menos eu não vou ter que tirar Tanta terra Tanto esforço E não tem onde pôr a terra Porque se eu pôr aqui Vai fazer uma montanha Acaba fazendo umas montanhas aqui do lado O que não é bom para roça Então Vai ficar assim Nossa plantação de repolho Toda adubada Agora Vamos ali Caçar o que fazer E olha o tanto de roça Trabalho aqui Não falta Eu tenho aqui uma sobra de canseiro de ontem Vou plantar essa Minha bandeja de Alface crespo aqui Que Preciso limar elas Vamos ver A quantidade que dá aqui Prontinho Eu vou plantar mais meia bandeja Daqui a pouco Caçar um lugarzinho para Plantar Agora Vamos ler nossos recados Dos nossos seguidores No Youtube Vamos lá Vamos aqui para o recado Do Daniel Gonçalves Esse é guerreiro mesmo Parabéns pelo trabalho lindo que faz Valeu Daniel Tamo junto Aqui mais um Alícia Bugarin Ídolo Amigo Saludos De Argentina Sois um capo Muitas graças Will Tamo junto Will é nós Aí o Rayan Furtado No próximo vídeo Manda um salve para mim Antes você tinha esquecido O Rayan É Rayan Ou Rian Não sei a pronúncia certa Mas ó Tamo junto hein Um abraço para você Aí tem aqui o Cícero Bezerra Cícero que está junto Com nós direto Bom dia Marcos Como estão as vendas por aí Porque por aqui está ruim Aqui também está ruim Cícero Não está diferente daí Tem uns alfaces ali Bom Grande Vendendo barato Para ver se sai Porque até barato Está difícil de vender Mas Bora lá Vamos tentar Aí está aqui Ediane Amei muito esse vídeo Legal Obrigado É um vídeo Primeiro vídeo que eu fiz aqui Da Agricultura Familiar Do nosso canal Tem um engajamento ótimo Esse vídeo Todo dia o pessoal Está assistindo Tamo junto Aí tem aqui Vamos de saúde Parabéns Aí a Maria Ferreira Que lucro você teve aí Nas beterrabas Eu respondi ela aqui Beterraba vende bem Aqui eu vendo a dúzia Do maço Com seis Por quarenta reais A única coisa que oscilou Aqui foi no mínimo Que eu vendi Nesses últimos seis meses Foi a trinta reais Então ó A beterraba Compensa mais Que o alface Só que demora mais Para sair né O cultivo O cultivo do alface Consigo tirar aqui Com trinta Trinta e cinco dias A beterraba Sessenta dias Mas vale a pena E é isso pessoal Aqui foi Os recados aqui Que os mais recentes Que eu consegui ler Sigam nossas redes sociais Arroba o agronosso Tamo junto sempre Faço meu trabalho Do dia a dia Aqui na roça Mostro para vocês E valeu E valeu